Então, pessoal, depois dessa nossa pequena amostra, depois dessa nossa de visualizar a aplicação Sysbus executando, a gente vai adentrar um pouco mais na infraestrutura, ou seja, a gente vai entender como é que a gente pode colocar tudo isso para funcionar, beleza? Então, a gente vai seguir aí um conjunto de passo a passo. O primeiro passo a passo é subir o serviço relacionado ao banco não relacional MongoDB, beleza? Subir esse serviço, certo? E também a gente já vai fazer a população dos dados iniciais que a gente vai precisar para rodar a nossa aplicação, certo? E os pré-requisitos que a gente precisa para fazer esse passo é ter um MongoDB instalado e com uma instância rodando, certo? Tem uma instância instalada e executada e executando, ok? Até instalado também o Python 3 e as bibliotecas aqui do Python chamadas Pandas, Requests e PyMundo, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é ir no diretório raiz do projeto, executar esse script chamado tripc.py, certo? E aí, esse script aqui, a gente pode visualizar aqui. Basicamente, quando a gente chegar na seção de carga, de fluxo de carga, eu vou falar melhor sobre ele, certo? Mas, basicamente, o que ele faz? Ele faz o download dos arquivos, certo? De TFS, ele vai fazer um processamento com esses arquivos e, em seguida, vai inserir alguns dados na nossa base de dados, beleza? É isso que vai acontecer. Então, uma observação que eu devo fazer é que todo esse nosso projeto, essa aplicação, Sysbus, ela se encontra disponível aqui no nosso GitHub, em sitelab.lagoon.microservices.example. Então, você consegue encontrar lá todo o código necessário para que você consiga executar esse serviço, essa aplicação Sysbus, beleza? Então, basta entrar aqui nessa URL e fazer uma busca pelo Insight Lab e aí, lá, você consegue encontrar esse objeto, esse projeto, desculpa. Então, pessoal, eu já tenho aqui, já fiz o clone do projeto, certo? E aí, como eu falei, já estou aqui também no... Aqui. Já me encontro no diretório raiz do projeto, certo? Então, posso dar um LSD para você ver. LSD-L. Pronto. Então, eu tenho aqui algumas, algumas pastas, certo? Dos serviços. Basicamente, essa pasta, DataSeed, é responsável por fazer essa inserção dos dados. É a pasta que tem o script responsável por fazer a inserção dos dados, beleza? A gente vai ver isso aqui. Nós vamos colocar para rodar, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer. E aí, eu vou explicar aqui um pouco o que é esse comando. Eu tenho aqui alguns parâmetros, beleza? O primeiro parâmetro é o host, ou seja, eu estou informando para esse script que a minha instância se encontra na máquina local mesmo, beleza? Em seguida, eu tenho um parâmetro aqui da porta. Eu estou usando, nesse caso, a porta padrão, 27.017. E o último parâmetro aqui, o último variável, é o nome do banco de dados. Então, basicamente, esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse script, tripSeed.py, e se encontra no diretório DataSeed, passando esses parâmetros aqui do host, da porta, do banco e do nome do banco. Então, vamos rodar aqui, vamos ver o que acontece. Ele vai demorar um pouquinho para executar, certo? E aí, a gente aguarda um pouquinho até que essa execução seja concluída. Enquanto isso, então, nesse slide, nesse material, você consegue encontrar os links facilmente dessas tecnologias, dessas, dos pré-requisitos, certo? Então, e facilmente você consegue fazer a instalação deles seguindo cada um desses passos. Então, por exemplo, para instalar o Mongo, versão do Linux, MacOS, do Windows, se encontra aqui nesses links aqui do material, beleza? O que ocorreu aqui? Ocorreu um problema informando que a conexão foi recusada. Bem, nesse caso, eu tenho que verificar se a minha instância do Mongo está rodando. E, nesse caso, eu percebi, eu consigo identificar aqui, através desse comando, status, MongoD, que o meu serviço dele está inativo, ou seja, não está rodando. Então, basicamente, o que eu preciso é só colocar para rodar. Vou dar outro status aqui para verificar, ó, está ativo e executando. Então, agora sim, eu vou executar aquele comando para que eu consiga fazer, eu consiga popular a minha base do MongoDB, beleza? As minhas coleções que eu vou ter que, a aplicação SysBuzz vai consumir algumas dessas informações. Então, ele vai demorar um pouquinho aqui, certo? Enquanto isso, posso utilizar aqui o Mongo, para entrar, é uma CLI aqui, para entrar no... Para acessar as informações do Mongo, beleza? Ó, mudou. Aparentemente, isso não é um problema. Vamos ver aqui o que acontece quando eu uso o show de bis. Ou seja, criou aqui um banco bimap, mas não tem nenhuma informação. O que será que aconteceu? Vamos ver aqui. O que deve ter ocorrido foi algum delay da informação, da inserção da informação, beleza? Então, percebam aqui que a gente tem um banco de dados chamado bimap, certo? Que tem 0.024 giga. A gente pode acessar esse banco, usando o use bimap, e mostrar as coleções que nós temos. Então, a gente tem duas coleções, uma se chama stops e outra trips. E aí, a gente pode verificar aqui com o Spine Ono, uma parada, certo? No caso, o ID da parada, o nome da parada, quais são os itinerários, quais são as linhas, na verdade. Ok? E qual é a coordenada dessa parada. E aí, eu posso fazer a mesma coisa para... Para trips. Então, eu vou ter aqui um conjunto de paradas, certo? Esse aqui é o itinerário. Conjunto de paradas com coordenadas. E aí, algumas informações. O nome da linha, enfim. O nome que aparece na linha do ônibus mesmo, no letreiro do ônibus. Então, é isso. Essa primeira fase aqui, deu certinho. Funcionou como a gente desejava. Então, o que foi que aconteceu aqui nessa fase? Só recapitulando. Eu instalei o MonoDB. Fiz a instalação do Python. Fiz a instalação também de algumas bibliotecas do Python. Pandas, requests. E o PyMungo, que é a biblioteca responsável por se comunicar com a instância do Mono, certo? Tem toda uma SDK, digamos assim, para fazer essa comunicação muito mais fácil. Então, eu instalei essas dependências, esses requisitos, certo? Em seguida, executei aqui esse meu comando. Então, isso com o meu repositório já baixado, certo? Executei esse comando aqui. E aí, o que ele fez? Ele fez o download dos dados do GTFS, certo? Fez um processamento com esses dados, que foram baixados. E em seguida, inseriu na minha instância do Mono. Então, a primeira parte da nossa aplicação, Sysbus, foi feita. A gente acabou de fazer. Então, vamos ver agora o que vem pela frente. E aí, o que vem pela frente.